Não consegui o meu corpo a crescer Adalto Severo Tá faltando a flor, tá sobrando espinho Machucando o meu coração Morrendo de amor, tô aqui sozinho Mas garras da... Muito obrigado, Zulorienso, o grande prefeitão Abre o aponteiro, abre o aponteiro Adalto Severo Máquina de pulos da Cia 2M do Marcondes Maia Touro, avião, olha Entra na contramão, o Tales, temos grandes talentos Todas as revelações do campeonato Finalista de Itaguaí, finalista de Água Boa Campeão do Rio Preto, Country Bulls Mas com 3.13, topou com a pedreira Avião, é curral de elite da 2M do Marcondes Maia Melhor toro da Liga Nacional de Roteiro Mas esse ano, quadripolar da 3 Irmãos em Guaraci É máquina, vai pra cima, Fabrício Ele vai finalizar no Country Bulls É o duelo de dois superatletas, hein? Na voz de Adalto Severo Abre o aponteiro, abre o aponteiro, abre o aponteiro, abre o aponteiro, para fora, quadripolar Tomando o ligeiro, empalaba, mas foi bom Adalto Severo Rapaz, rapaz, esse quadripolar é complicado Ele vai chasquear no pulo, ele vai mentir pro cowboy Ele faz que vem pra um lado, aí ele dá um cavalo de pau e entra rodando contra mão E contra mão costuma ser muito complicado O cowboy, ele tenta sentar na corda americana E o touro só jogando ele pra fora da roda E repareceu o tanto que ele vai colocando o joelho na paleta do touro Ele tá brigando com o touro Mas cai antes do tempo, sem nota Claudinei Matias Que máquina, hein? O primeiro pulo vai tentar puxar o corpo do Zé pra frente, ele tá defendendo o joelho Ele vai tocar no touro, logo no começo, já toca no touro Já não valeu mais nada Para abençoar o plantel da JHI, moeda de Olímpia, São Paulo Valeu, João Inkegami Aí é máquina, meu patrão Os Brutos do Rodeio Cadê o Ale Martins? Tudo ok por aí, Ale? Alô, Zé Fonte, tudo ok, Zé Fonte Abriu, abriu a portira texano Alto demais, o texano do Marcon Desmaia Adalto Severo 3.7, ele vai perder a aposta, hein? Todo texano, todo mundo apostou nessa montaria O Fabio Braz é um cowboy experiente Já foi bicampeão de Mirassol Campeão nacional pela equipe Roseto em 2018 Com aquele tromba com a pedreira Um pulo, já volta pro lado esquerdo O trupica com a mão da frente Aí ele vai ficar na lateral Infelizmente, foi tudo embora Venceu o curral A companhia 2M do Marcon Desmaia 10 minuto 1831 63 64 65 64